O quadro Tira Dúvidas de hoje tem a participação da Jussara Lima, moradora do bairro Monte Serra. Ela relata que não soube de mortes de adolescentes de 12 a 17 anos provocadas pela Covid-19. E por isso, pergunta por que esse público precisa ser vacinado. Acompanhe a resposta com o médico Luiz Carlos Coelho. Jussara, é importante que a gente entenda que, apesar de, na nossa cidade, não ter tido morbe mortalidade nessa faixa etária, o estudo epidemiológico mundial que se tem é que, em termos de crianças e adolescentes, a gravidade sempre aconteceu em crianças menores que 2 anos de idade e maiores que 12 anos de idade. que, de 12 a 17, são crianças que já têm uma exposição maior na rua, nos estabelecimentos, na prática de esportes e, ao mesmo tempo, nos grupos que eles frequentam. É importante salientar também que esses adolescentes, mesmo que eles não evoluam com uma doença grave, eles podem se tornar vetores para chegar em casa e vulnerabilizar seus idosos e as pessoas com comorbidades que, porventura, existem no entorno desse adolescente e que pode não estar mais protegido. Todo mundo vem vendo que a gente tem o cuidado de imaginar que, a partir de 6 a 8 meses, a gente já tem uma queda significativa dos anticorpos de proteção. Então, esses adolescentes, eles precisam estar imunizados, até para que eles resgatem também a sociabilidade e a vida habitual, seja escolar ou no lazer. O quadro Tira Dúvidas pode ter a sua participação. Envie a pergunta para tvprincesa.com.br ou ligue para 3690-2110 e 3690-2711. O atendimento é de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. Participe.